Deus, nove segundos e o Biel tá sensível ainda. Não, o Biel consegue... Não! Meu Deus! Eu troco, relaxa, 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 respira, cara. Eu lembro, não! Eu fui de Breton ainda. Meu Deus, foi de Bulga. Não, a gente vai vencer, a gente vai vencer, a gente vai vencer. Vai, 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 eu de China, vamos vencer sim. Magiaros, nunca perdi de Magiaros, fecha, calma. Cara, isso não é verdade, Subi. C.A. é muito forte, né, velho, de Magiar. É verdade, eu perdi já pro Chico, né? Pro Chico ainda, que vergonha, velho. Ah, mas eu tenho dificuldade com o Manos, cara. É, tem dificuldade. Vou começar a jogar de Juan Style, cara, não tenho nada. Bom, você pode ter dificuldade contra o Manos, agora contra o Chico não, velho. Ah, morri duas vezes pro Chico, velho, eu não consigo matar ele. Ele é a pedra do meu sapato. Cara, por isso que você tá assim de cama, velho. Ah, né, porra, ele também não, né? Foi mal o subservo. Olha aí, ele é a infecção na minha perna, né, Subi. Entendi, você não aguentou. Ah, ai. Então, o que você quer que eu faça aí, o Fast? Ah, morre comigo. Ô, Biel, ontem você tava de brito, não sei o que, eu pôr um castelo na minha cara, né? Ah. Oi. Nunca esquecerei esse castelo, cara. Pera aí, gente. Ah, mas eu não fiz nada, cara. Pera aí, rapidão, pera aí. Mas faz parte, cara. Nunca esquecer. Olha aí, o fio dele tá chamando lá. Olha a barriguinha do Subi, que delícia. Certo. Tinha que censurar isso aí, velho. Censurar o quê? É essa barriga do Subi aí, velho. A barriga do Subi aí. A pochete. O Fastirto desligou a câmera dele, daí só fica aparecendo... Tá com vergonha, Fastirto? Tá jogando sem roupa? Tô. Tô pelo lado. Ué. Eu não sei por que fica aparecendo aqui, a câmera do Fastirto. O quê? Tô a câmera ficando mais bugada. Sou eu, pô. Que desliga. Por que você faz isso? É bobo? Eu gosto. Mais alguma pergunta? Tem que ser bobo, né? Você é bobo ou quer algum conto? Não tem um lugar na Colômbia que chama Cara Bobo? Isso é bem natural de lá. É, acho que tem até um time, inclusive, desse lugar. Cara bobo. Nossa, velho. Que viado. Pilantra, mano. Ai. Um olho na resenha e outro no jogo do Grêmio. Nossa, soltado dele. Vai sofrer o garoto, hein? Se bem que tem o Suárez agora, né? Timasso. Você, cara, como assim, Fastirto? Você acabou de falar que o cara vai sofrer e de repente Timasso. Você é bobo, é? É porque tem o Suárez, cara. Porra. Depois que eu lembrei que o Suárez tá no Grêmio. Tô com o Kimer. Então, se ele tá com o Kimer lá, a gente tá contra o Nus. Unus. Ei, Fastirto. Meu Zuru tá lindo, né, cara? Olha essa merda, velho. Que ridículo. Ai, uai. Peraí. Toma, cara. Você foi random? Foi e se vi random. Os caras deixaram aberto. Quem que deixou random aberto, hein? Todo mundo, né? Bizerro e Biel. Não, você também, velho. Eu... Agora que eu estranhei... Eu vi três pessoas. Agora que eu estranhei, velho. Falei, cara, que isso aqui... Essa língua aqui que ele tá falando não é tcheco. Como assim, velho? Tô uma rock estudando tcheco e falou, pera lá. Então, mas justamente, cara... Pera lá. Eu tinha acabado de... Eu tava fazendo isso mesmo, cara, antes da live. Daí o cara... Daí ela tava falando... Falei, cara, pera. Não é isso que ele devia falar. Ela falou assim... Acunciana. Iyo. Baiabala. Eu falei, cara, que porra essa mulher. Isso não parece tcheco. Como é que fala, então? Ano. O que que significa? Ano é sim. Caraca, velho. Que da hora. Pamukum. Certo? Beleza. Pamukum. Meu pai antes achava que os chineses falavam palavras... Fech, 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 fech. Pamukum. Aí ele não deixava eu jogar de China por causa disso. Fech. Pera aí, mano. Tô indo aí, velho. Tem que pedir pro scout do cara perar também. Pô, pior que eu nem sei o que que eu faço aqui. Drop castelo, jogo de gibbeto? Gibbeto? Eu posso dropar um castelo, entrar na base do cara com o pula pirata e fazer um monte de TC com o chigui. Eu ganhei aqui, hein? Vou tentar atrapar, hein? Você tá de China? Tem um scout por aí. Passa no patrão que tu pega. Ó, trapa, trapa, trapa. Olha, olha que player! Um monstro. Acetamo. Que time é esse? Certo, tomar rock não deu nem um tapa. Just passing. Não vi, não vi. Olha, fodeu, hein? Isso. Bate no cara aqui, ó. Carta de Portugal. Vem, toma. Vem, toma. O cara virou feudal, mano. Gente, cara, a matemática aqui é simples, mano. É três contra dois. Aí, ó. Boa, porra. Boa, porra. Que hausage ainda oiando essas coisas. Boa, time. Perdi meu scout trágico. Cara, perdi três vio aqui pro board. Queria tanto ficar explorando. Perdi três vio aqui pro board, véi. Fiquei oiando esse duelo aí. Eu faço isso por você, eu fecho. Que? Eu faço isso por você. Meu cavalo é seu cavalo. Cavalo. Então cavalga em mim, certo? Certo. Ixi! Iiii, cara. Você mora no rio, né, fecho? Os viadais. Certeza que você é carioca. Nunca veio pro rio não, né, sub? Cara, o que eu faço de malinês, paizão? Algumas opções aí. O que o seu coração tá mandando no momento? Mandar GG. A deões carregam mais ouro, cara. A universidade trabalha mais rápido. Certo. Aí o subsério tá explorando o que sabe, né? Ah, é, né? Você vê, cadê as manteiras que ficam do lado do TC? Cara, eu posso fazer infantaria e siege. Siege Pike. De malinês. Tem halby? Não. Puta merda. Caralho. Fazer cavalo. Fazer cavalaria, Fest. Perdemos. O que você quer que eu faça, então, velho? Você tem que me ajudar, velho. Eu não sei o que eu jogo com assassino aqui. É contra o quê? Contra Hans e... Português. Portuga. Cavalaria é ideal. E aí, Bel, abro cavalaria aqui. Você acabou de falar perdemos, seu vagabundo. Eu tô te zoando, papai. Matei um. Nossa, perdi. Perdi, fiz merda. E aí, Bel, o que eu faço aqui? Vai bombando aí, mano. Tá, vou bombar então. Pô, tem bastante relíquia pra gente, mano. Ó, umas quatro aqui, pelo menos. Pois é, elas tão perto. Isso aqui também, mais velho. Tem lituano no time? Não, não. Não. Tem um scout de luz escuro aqui. Eu soube se o scout tá vivo. É, mas o meu tá ferido. Acabei de matar um. Só pegar a informação. Procurando, brigando. Clicado, viu? Beleza. Aí, joga. Um monstro. Clicou tarde de malinês, hein? Quem? Você. Quem que perguntou, velho? Eu sabia que ele ia sentar dentro. Isso é senhora, meu. Sai daqui, cara. Ah, cara, tô te ajudando. Você me trata desse jeito. Beleza. Obrigado, Sub. Sub é um homem de cultura, né, velho? O cara já sabia, já. Nossa, olha isso aqui, Sub. Que porra é essa aqui? Calma, forçada. Vou levantar a T6 aqui. Corre pra cá, corre pra baixo, pra minha base aqui. Eu vou tentar fugir ali pra outra base, né? Tá mais longe. Eu quero matar ele. Ele tem dois scouts, pô. Vai. Cadê tu? Cadê tu? Na direção da minha base, vem. Peraí. Morri. GG. Deplorável. Isto é Sub-Zero. Porra, eu ia sair vivo, caramba. Escucei... 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 Nossa Senhora, velho. Escutei o que dizer, cara. Caraca! Quase não sai, meu Deus, velho. Porra, seu vilete pra caralho, hein? Cara, vou impar e ruxar a farimba, Fast. Ah, é. Vai impar e ruxar a farimba. Sim. Pra fazer o quê? Scout? De um estábulo? Tem que boomar, mano. Ah, então vou boomar, vou impar e daí ruxar a farimba, caralho. Foi o que eu falei. Desculpe se, né, a tua compreensão aí do texto não tá muito bacana, velho. Desculpe aí, Fast. Scout pra caralho de franco, velho. Uns seis, cinco scouts, mais ou menos. Perdemos já. Do branco? Do franco, o verde. Ele tá coletando relíquia. A questão é, vai continuar brigando com ele ou não? Ah, eu vou. Mas você não precisa brigar, não. Tá. Era legal o Magiar fazer scout, não você. Mas aí que tá, eu falei, preciso boomar, porra. É, tu foi burro então, velho. Ele teve comunicação, ô, Fast, toma conta do seu lado aí, caralho. Prometido. Nossa, o destino é muito forte. Quantos vírus você tem aí, Subi? Eu tô com 41. Tá, eu tô com 38. Você já fez o up econômico tudo? Só o da madeira, só. E o primeiro da forma. Ah, tá, eu já fiz, já, já fiz o segundo da madeira. Tava desconfiando, falei, caralho, não tem tudo isso de view, velho. Preciso melhorar minha build, velho. Tô bom, mano. Com 33. E tô com o castelo também, né? Aí é botar 4 TC, toma. Puts, eu acabei de fazer um castelo. Mas já vou fazer isso, então. Não, 4 TC porque você manda mais uns pra pedra, entendeu? Ok, você não precisa trocar. Eu vou voltar, depois que eles terminarem o castelo, eu vou voltar eles ali. Pra pedra. E daí eles coletam ali. Tô pegando uma relíquia agora. Tô pegando uma relíquia agora. Tchau. 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 Eu peguei uma, eu vou pegar mais um. Tem essa aqui, Fest. Pega o futebol. Tá lá pra fora, né? Meu padre fez santidade, velho. Que loucura isso. Subindo o quarto do terceiro. Eu subo cinco ou é exagero? Exagero. Você tá de China, né? Ah, se bem que... É exagero mesmo. Vou botar o segundo carrinho de mão que é melhor. Nossa. Fast import. Vai roxar. Ele deve fazer feitoria. Feitoria. Famosa, né? Talvez ele possa se ligar a ponta, talvez. Perdemos. O cara vai fazer palada? Não sei. Passa ali. Passa ali. O que eu faço aqui? Nem sei o que eu vou fazer aqui ainda. Chukunu, será? É, acho que isso aí com o Sigispa. Eu nem balancei a eco pra virar chukunu, mano. Eu, não sei. Não sei. Eu tenho que ir. Eu vou botar ele. Eu vou botar ele. Eu vou botar ele. Eu não posso botar ele. Eu não vejo uma página. Tá bem, né? Putz, tá sendo canhãozado, caralho É, tipo Tenho nada, velho Fast Imp Cara Fast Imp, canhão, velho E tá cheio dos HC aqui, caralho Eu tenho absolutamente nada Pra te ajudar Já clicou pelo menos, Toma? Não, ainda não Clica já já, velho Eu não tenho nenhum castelo ainda, velho Foi mal aqui, velho Eu vou te dar um esquina pra... Usa o teu scout, qualquer coisa Vê se eles tão construindo coisa perto O que que o cinza tá fazendo? É só um canhão, cara Fazer palada ou sim? É, eu ia fazer palada Você quer que o mundo alguma coisa? Ah, eu ia sem fazer cear, velho Quer começar? Tá, vou começar então Eu acho que isso é melhor, velho Tá, pode ser Cliquei Que beleza, senhor Castelo Uno na minha cara Caralho, velho Putz, será que é... Tarkan? Deve ser Fiz uma carrozinha de comércio sem querer Tô mandando nota base Posso pegar sua pedra aqui, Tom? Você pode me mandar a pedra Mandar a pedra Eu vou fazer chuconu, pô Tá louco? Eu preciso do Pafarimba, velho Preciso do meu castelo Você precisa de um castelo só, boy Depois pega esse aí, então Mas qual castelo? Não, tu vai perder esse aí Pega mais pedra e faz um castelo recuadão Ali atrás Tô mandando gel certo, tá, velho HC, velho HC Tarkan Fudeu Eu tenho um total de quatro chuconu Pode trazer Quatro chuconu, tá louco? Pode trazer o que tu tiver Tarkan, viado Fudeu E tu pode pensar em outra coisa ali Ao invés de chuconu Porque Tarkan mata tudo Nossa, ferrou, Tom Eu não tenho nada pra te ajudar Põe no TC Corre com os Vue Eu não vou conseguir te ajudar agora Calma Valeu, hein Essa é a realidade, pelo menos Ah Olha no SS, ninguém avisa? Tem um balista elephant Que virou elite Que tá aqui no meio do mapa, cara Não sei se ele vai querer abrir A base de vocês aí Toma, eu vou deslingar, mano Porque Aceito Tem hand cannon do Kimur aqui O quê? Hand cannon do Kimur aqui, ó E o Poker está fazendo o Knight Vai lá, distrai ele Quando eu estou tirando meus aldeão Vou tirar tudo Mas se você se matar embaixo dos castelos Vai não, senhor Eu nem vi que eu tava vindo filmar Tá Começando a massificar mais aqui Eu já tô upando as coisas pra te enviar, viu? Toma Tá pouco aqui já, também Precisa de madeira Toma aí Só tô fazendo o segundo up Pra mandar recurso pra caramba Pô, impede isso daqui, ó Não deixa ele vir me matar É porque tem canhão, mano Eu posso tomar um Tô arriscando muito Tomar um tiro aqui, tá ligado? Tá bom, tá bom Vai embora, só vai embora Tira, tira, tira Vai embora Fecha Se quiser pegar essa pedra aqui Eu posso pegar Vou pegar Você vai precisar de pique, tá? Conta isso daí Chocou nu, pai Tá louco? Tá louco? Ups, Ed Tá Tá fazendo aqui o up aqui Eu já te mando Precisa de madeira Ô time, se tiver food No momento eu não tenho Toma Eu vou te mandar Madeira tá osso aqui, toma Deus abençoe O balista elefante Chegou aqui mesmo Tinha um que tava No meio do caminho aí Às vezes ele mandou Pra cortar aí O lado de vocês Parimba subindo, tá? Coroupada, tá, Biel? Ô monstro Nossa, a computa é melhor Que a deles aqui Manda madeira, time Vou mandar Mas eu tenho pouca madeira Aqui, toma Vai virar camelo, né, toma Sim Começa a virar camelão Pra nós então, bebê Cara, eu vou virar uns fidalgo também, velho Camelo e fidalgo Um, 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 um Chegando aí Um camelo Preciso de fujitime Vou te mandar Só vai rebomando aí Precisa de qualquer tipo de recurso Pede aí que eu dou um jeito HC ó, aqui Cuidado viu Meu problema não é o HC, é o canhão dele Camelo pesado, já entrou Sub, se dá pra slingar mais recurso Toma Beleza Faz mais estábulo atrás Toma Eu até posso ir aí, pode ser até que dê bom Ah, esse aqui tá ruim pra mim Não vou conseguir Obrigado Vai, vai Foda de casa, velho No house já há um tempão, bicho Não é tracante de elite Toma, por que você tá brigando sozinho? Toma, para, toma Porque eu não tô olhando, velho, foi mal Preciso de gold Calma Tô coletando Mas eu só preciso de mais Ó, tem gente que limpa aquilo ali, ó Pega os seus kinetão da tua base E limpa aquilo ali Tá vendo? É o que eu vou fazer 14, toma Foi mal Tô indo 14 aqui? Delete esse estábulo Delete esse estábulo aqui Você tá full pop? Não 14, toma Tá, 14 Vamos, 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 vamos Desculpe Tô fazendo mais estábulo na frente Faz mais cavalier Cavalier? Tá Cavalier, certo Sem mercado, velho O que você acha mais bonito? O Gabriel Coberta Essa ou essa? Outra Azul claro Abel Mano, tá protegendo só meu cígio aqui, né? Ó, tem trabuco parado aqui, velho Se fodeu ele aqui Vou ter que mostrar um comércio aí, Timão Mercado aqui Onde? Não, lá no Vou ter que mandar lá no meu Cadê o meu? Ele tá subindo no market Pode ser aqui, ó Na minha base mesmo Não 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 Eu vou lançar os trabuco, meu? É Não Desculpa aí, Timão Não, não, não Fica tranquilo, tá show Início do game Eu tenho, eu tenho mais Eu tenho mais Eu vou fazer a moeda só, cara Eu vou te mandar bastante o, é, pedra Puta, pedra Eu tô precisando, hein Eu tenho, eu tenho mil e duzentos de pedra, cara Vou passar com mais um no giro aqui, súbito Tô tirando treba aqui, mano Tá longe, cara Você deu uma casa Vai estar saindo quatro trebas aqui Mande, mande um pedra Recuperei minha base Recuperei um pouco Joga umas trebas aqui Eu vou fechar minha base aqui Mano, o cara não tá com o Tarkand Elite ainda, velho Porra O cara tá brincando Bora, Tussum Manda pedra aí, mano Eu dou um, ah, cara Vou te mandar tudo Ó, manda uns lightcaves ali pra mim Tem, tem coragem? Tem coragem? Ó, te mandei mil de pedra aí Onde? Lindo É isso que eu preciso Lá onde? Mando Na base do azul claro Cadê seu mercado? Tá com farimbo aqui Eles perderam essa partida, velho Perderam, perderam já Voltamos pro jogo Você tem muito recurso Eu te mandei muito recurso Valeu, Tino China é embaçada Não tem jeito, velho Cara, tô produzindo pra caralho Cadê aqueles golds do meio do meio do meio Vai lá O cara tá virando lightcaves Aí morreu Abriu a base dele Ai Eu vou abrir ali a base do carro Eita, as motos passando aqui Que é esse? GG Valeu quem slingou aí, porra My bad, mano Eu joguei mal Porque já era pra eu ter chukunu, tá ligado? Mas eu não tava esperando Eu vim na chukunu Eu não esperava que eles viessem daquele jeito também Não, eu balancei mal a eco, mano Se eu tivesse pego pedra Eu tinha salvado fácil, tá ligado? A gente ia tá bem melhor Mas não deu certo Porque eu peguei pedra muito tarde Deixa eu pegar uma água ali Já volta aí, peraí Não entendi Você ia tá bem, mano Você ia tá bem, mano Foi eu que caguei no pau aqui Errei tudo, velho Tudo, tudo, tudo Era só eu ter feito... Pegou pedra antes Feito o primeiro terceiro na pedra Eu ia ter já uns dois castelos Uma quantidade legal de chukunu Mas cabacei, né, Tom? Cabacei Não, não Foi tranquilo isso aqui É, foi tranquilo Porque o cara de Tarkin lá Cagou em tudo Cara, o Uno foi meio bobalhão Eu não fiz Tarkin de Elite, velho Mas depois, quando eles começaram a avançar aqui na nossa base Eu já tinha Camelo, já E aí Vamos lá.